Fala pessoal, hoje eu tô aqui no Villa Bella e eu vim filmar essa incrível mansão com 5 suítes. Vem aqui pra você ver que maravilha de casa! E você já tem a sua porta aqui na esquadria, no tamanho da altura da sala, né? Uma sala pé direito duplo, muito linda. Conselanato polido, 1,20x1,20. Esse ambiente integrado aqui ficou lindíssimo. A bancada aqui com a pedra all black. Olha só que integração linda com essas esquadrias. Você tem integração aqui com a sua área de lazer. E você tem aqui uma piscina maravilhosa com cascata, com hidro. E olha só que detalhe bacana. Filma aqui, por favor. Aqui, todas as suas suítes, você tem na esquadria uma visão, uma ventilação melhor. E aqui você pode ter acesso à sua piscina. Olha só que integração bacana que você tem aqui no corredor aqui da sua casa. Dando acesso aqui, dando uma ventilação ótima. Essa casa aqui ficou com um acabamento incrível, perfeito. E uma planta, uma arquitetura diferenciada. E uma planta, 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 Obrigado.